Adelina, em todas as lojas das Cozinhas Inteligente tem sempre muitos modelos, né? Para o pessoal ver. Sim, sim, vários fabricantes, vários modelos de cozinha. Até é só você trazer as medidas que nós vamos fazer um orçamento sem compromisso. Sem compromisso, isso é bom. É um orçamento que você vê na hora, tá? Você vê o projeto na hora, é feito por computador. E toda loja tem computador? Todas as nossas lojas e todos os nossos vendedores são profissionais. São projetistas, né? Exatamente. E podem fazer o projeto no computador para você ter ideia exata no momento que você estiver dentro de uma loja da Cozinhas Inteligente. Vamos começar passando um preço nesta cozinha. Qual é essa? Essa cozinha aí tá puando a toda a esquina, do jeito que você tá vendo. A parte de cima e a parte de baixo, completa. Ela tá saindo seis parcelas de R$215. Seis parcelas de R$215. Seis parcelas sem jurinho? Sem jurinho. Inclusive, não só as promoções, como qualquer mercadoria dentro da Cozinhas Inteligente. Eu vou te fazer seis vezes sem juros. É o nosso preço à vista. Vamos aproveitar. Aí você vai falar, mas Cozinhas Inteligente faz só a Cozinhas? Não, o nome é Cozinhas Inteligente, mas eu já falei que eles têm que mudar esse nome. Porque eles têm aqui armário para dormitório, gabinete para banheiro, não é verdade? Inclusive, nós temos nossa área também de cozinhas feita sob medida, tá? Uma fabricação própria nossa. E essa cozinha aí que vocês estão vendo, também a parte de baixo e a parte de cima, toda ela, tá, Janine? Toda. Quanto? Ela é muito grande e cabe em qualquer espaço, só você vê que... A parte de armário, né? Você vai dar o preço. Tudo, tudo. Tudo que você tá vendo. A parte de armário e fora os eletrodomésticos. Ela tá saindo seis... é uma latina, tá? Dá toda a esquina. Seis parcelas de R$335. Fora os acessórios e fora os eletrodomésticos, fora a TV, enfim. A cozinha, a parte de armário, de segunda a sábado, das 9h até as 8h, domingo das 10h até as 6h, na Avenida José Matoso. José Matoso, 191 Pinheiros, que é essa loja que nós estamos gravando. Antônio de Barros, 1014, no Tatopé. Avenida Conselheiro Carrão, 2027, na Vila Carrão. E a loja nova... Que é o bebezinho da Cozinhas Inteligentes, no shopping... A Aricanduba. A Aricanduba. Então tá aí, o telefone qual é, Adelino? É 813-5354. Cozinhas Inteligentes, tudo em seis anos sem juros. Corre aqui. Cozinhas Inteligentes, tudo em seis anos.